Olá, eu sou o Miguel Cavalcante e estou aqui com o Frederico Riso, do Brota, que tem uma história bastante bacana aí, antes de empreender. Frederico, conta pra gente um pouco da sua trajetória antes de você começar a empreender e o que essa história fez você amontar o Brota e levar pra essa ideia que é um negócio bastante inovador. Perfeito, Miguel, Léo, muito obrigado pelo convite, prazer muito grande conversar com vocês aqui. Tem tudo a ver, eu comecei com sete anos sendo esportista, eu acho que é comum pra muito empreendedor, fui velejador, então tomando risco com oito anos a quinze anos num barquinho aí em vários oceanos pelo mundo, quatro campeonatos mundiais e tive uma história de sucesso logo na primeira ou segunda infância e com essa cabeça pensando grande eu quis fazer GV e achava que eu ia ser milionário, que eu gostaria de ganhar muito dinheiro, aquela coisa de moleque. Vim fazer, estudei, entrei na GV, mas caí em administração pública, que foi uma surpresa. numa turma com o primo do IN, até, que o Vitor Motomuro, o pai dele, tem uma empresa de consultoria e nos ofereceu, Oscar, um curso de quatro anos gratuito pra toda minha turma da faculdade da GV, chamado Programa de Gestão Empreendedora. E então, entrando todo mundo ali com aquela mindset de GV pra ir pra empresa e o Oscar Motomuro, a equipe dele, nos provocando pra pensar além disso. Isso foi muito importante na minha trajetória. Eu decidi fundar, junto com o Vitor e outros colegas de faculdade, uma ONG focada em educação e desenvolvimento local no Grajaú, na Zona Sul de São Paulo, trouxem a história da vela e a gente, entre outras coisas, fazia cursos profissionalizantes de marcenaria moveleira e naval. Ensinava os jovens a construir barcos, que eram usados como educação complementar ou turno escolar nessa comunidade. Eu fiquei aí, cinco anos, lá, batendo a cabeça em toda essa educação de Lean Startup e essas metodologias e conteúdo que existem hoje, mas fazendo captação de recursos, tendo que trabalhar com pessoas e um tipo de pessoa que vai pra área social, aquele que tá inconformado, muitas vezes, com o mundo corporativo, mas também não se encontrou. Então, gestão de pessoas era super crítico ali. Depois de cinco anos, eu tava cansado dessa vida de empreender social, que não era fácil, era muito irregular. Queria ter uma experiência diferente e tive a sorte de ser convidado por um amigo de um amigo da GV, o Alexandre Borges, que tinha recém montado, com a Marília Roca, que tinha saído da Endeavor, e com a porte do fundo do 3G, a Mãe Terra. E eu entrei pra cuidar de suprimentos. Eles achavam que esse meu lado social tinha um fit bom com a cadeia de suprimentos naturais e orgânicos, pequenos produtores. Eu fiquei três anos liderando suprimentos e um último ano liderando a área financeira na empresa, antes de ir pra uma MBA. E nesse exato momento, em 2012, quando eu sabia que eu ia pra MBA, e eu sabia que eu ia sair da empresa, foi aquele ócio criativo, talvez, né? Depois de um ano estudando, eu tive esse insight, de certa forma, que era muito semelhante à minha experiência na ONG da Mãe Terra. Independente se era com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, era importante engajar pessoas, os early adopters. E eu comecei a ver o crowdfunding acontecendo, o crowdfunding de recompensas, o Kickstarter, o Catarse, etc. E achava que pra uma empresa como a Mãe Terra, se ela fizesse um crowdfunding, ia ter gente querendo aportar dentro de uma causa, porque era produtos orgânicos, as pessoas se apaixonavam por isso. Eu falei, pô, vou juntar numa plataforma, então começou como um projetinho, né? Vou juntar o crowdfunding com o crowdsource, porque também não é só grana. Na Mãe Terra, lá, a gente tinha desafios de negócio, e era difícil se conectar com pessoas da indústria. E aí eu comecei um negócio que eu chamei de crowd impact, na época, e fui aí aprender de empreendedorismo digital. Mas eu tinha seis meses pra fazer antes de ir pros Estados Unidos. Fui pros Estados Unidos, fiz meus primeiros pits lá, recebi crítica, e falei, puta, para de ser maluco, tá na hora de trabalhar, de vir aqui gastando uma grana nesse MBA, e decidi que eu ia tocar o curso. Mas eu acho que é aquela coisa de empreendedor que ele dá o primeiro passo, eu coloquei a ideia no universo, um amigo meu, velejador, com quem fazia muito tempo que eu não encontrava, a gente se encontrou, eu falei dessa ideia pra ele, e ele foi pro Chile e fez a primeira plataforma de equity crowdfunding no Chile, que é o Brota lá, e é uma empresa irmã, de certa forma. Então, eu tava no meio do meu MBA, ele me chama e fala, olha, eu tava fazendo o meu summer job, que é um momento importante, eu fui, não por acaso, talvez, escolhido pra trabalhar na área de inovação da natura, fazendo trabalho com inovação aberta, vendo como as empresas começam a se abrir pro ecossistema e precisar ter corporate venture, ter labs e etc. E fiz uma segunda etapa no fundo de venture capital aqui, que é o Ideasnet, que por acaso, acho que é o único venture capital no Brasil com capital aberto, e o meu trabalho era olhar pra ação. E eu tive, foi muito interessante essa sorte de ter contato com setores do Bovespa Mais, com essa estrutura de mercado de capitais, que é onde eu me insiro hoje no Brota. E nesse momento, esse meu amigo, que eu tinha compartilhado, ele tinha feito, fez o primeiro caso de equity crowdfunding da América, nos Estados Unidos, isso não era permitido, em 2013 ainda, uma empresa, buscar investidores pela internet. E ele me liga, ele falou, olha, Fred, eu tô em Londres aqui, vim visitar o cara que foi pioneiro nisso no mundo, e ele me falou que no Brasil, a CVM, que é o xerife do mercado de capitais, a Comissão de Malureiros Imobiliários, eles estão mais abertos pro equity crowdfunding do que a gente imaginava. E aí eu decido que eu quero fazer isso, vou ter que empreender, não adianta, a minha carreira, e cheguei à conclusão que eu ia ser um empreendedor profissional, de certa forma. Que legal, né? Muito bacana. O interessante é que, assim, uma pecinha foi conectando na outra, né? E a soma de todos esses elementos, desde velejar, até as experiências lá fora, MBA e tudo mais, tudo foi levando pra esse caminho que você decidiu seguir, né? É impressionante isso. Eu olho pra trás e vejo muito claro. Na época, não fazia o menor sentido, parecia que eu tava indo de ONG pra empresa e que eu tava perdido, era a preocupação da minha família. Acho que a sorte, talvez, que eu tive é de sempre ter podido fazer uma escolha em função do que eu acreditava que eu queria fazer. E não ter... Muitas pessoas têm que ter e vão por um outro caminho, mas eu preciso agora trabalhar pra pagar minha faculdade, eu preciso trabalhar pra ganhar dinheiro. Eu conseguia ter um apoio familiar, de certa forma, pra poder apostar. Muito legal. Apoiando que você tinha propósito, significado pra você. E você foi fazendo o que você acreditava, né? Isso, isso. Então, querendo ou não, o que eu faço hoje tem que estar conectado muito comigo, porque as minhas decisões foram muito em função disso. E aí, Fred, falando do Brota agora especificamente, né? Então, a gente tá falando de uma plataforma de equity crowdfunding. Então, fala um pouco o que difere esse modelo do crowdfunding tradicional de um Catarse, Kickstarter, né? E quais são os desafios aí que você foi encontrando pra colocar o negócio de pé, né? O que difere, assim, a gente chama de recompensas, é o crowdfunding do Catarse, onde o participante, ele tá ou comprando um produto, ou tá fazendo uma doação em troca de uma... Pode ser um jantar, pode ser alguma experiência. No nosso caso, é um investimento. Tem uma promessa de participação nos resultados. E a partir do momento em que existe essa promessa de participação em resultados, isso se caracteriza num âmbito de uma oferta pública, né? Pra muitas pessoas, como uma oferta pública. Ele vira um acionista. Ele vira um acionista. Tem que seguir as regras do... A gente, o nosso modelo de equity crowdfunding, ou de investimento coletivo, como a gente traduz, ainda é único no Brasil. Só nós temos experiência em fazer. E foi o primeiro caso no Brasil. Por que isso? Eu acho que eu entro no desafio, que é a segunda parte da pergunta. As pessoas não acreditavam, em grande parte, que a CVM, que é sempre vista aí, pá, fazer o IPO, um negócio muito difícil, muito custoso. Como é que uma pequena empresa vai fazer isso? Vai ser muito caro pra uma pequena empresa fazer isso. Os investidores vão... Ninguém vai querer ser sócio de uma empresa pequena, que é muito complicado fazer governança, fazer diligência. Custa muito caro, na maioria das vezes, investir pouco dinheiro. Pra ter todo o trabalho de análise. Então, tinha uma série de dúvidas nisso. Acho que tinha esse componente de, realmente, quase que uma ignorância, e de achar uma coisa sem testar. Uma crença de que não funcionava. Uma crença de que não funcionava. Que, quando a gente chegou no momento certo também, com as pessoas certas, e com a proposta correta, a gente percebeu que era o contrário. A CVM, o BNDES, as aceleradoras, os fundos de investimento, eles precisam que exista grana entrando no primeiro estágio de financiamento. Precisa que tenha mais capital semente. Isso é bom pra todo mundo. E a CVM foi muito clara nesse momento. Falou assim, cara, vocês estão nos ajudando demais. Qualquer coisa que venha de baixo vai dar força pro segmento do Bovespa Mais e pra todas as iniciativas. Quando eu estava nos Estados Unidos ainda estudando isso, eu via no Brasil principais escritórios de advocacia pra startups e pra venture capital falando que não dava pra fazer isso. Porque tem desafios, realmente. Tem um ambiente pra nós, plataformas, de uma certa insegurança. Tem uma estrutura que ainda não é a mais adequada. Mas a gente conseguiu propor um modelo que foi o suficiente pros primeiras empresas, pros primeiros investidores. E agora, recentemente, até pra fundos de investimento aportarem nesse negócio e co-investir através da internet. Talvez duas coisas foram fundamentais no primeiro momento. O primeiro foi o título, o veículo que a gente ofereceu pra realizar esses investimentos, que foi uma dívida conversível. E que é o que todo mundo já usava, mútuos conversíveis. No primeiro momento, aquele investidor não é sócio dessa pequena empresa, que é uma empresa limitada. Ele está seguro de que, no máximo, ele está perdendo dinheiro. que ele pode converter em participação acionária. Então, esse foi o primeiro ganho. É uma dívida convertida em opções? É uma dívida conversível em ações da empresa. Ela fora é muito comum, né? Muito comum, até por algumas outras razões lá, mas aqui pra proteger o investidor. Pra ele não correr riscos, trabalhistas, fiscais, de uma pequena empresa. E a segunda fator que pra nós foi importante no primeiro momento foi um discurso com a CVM muito conservador. Todo mundo chegava na CVM e falava, nós vamos fazer crowdfunding pra investidor e vamos captar e tal. E nós, eu acho que eu aprendendo com a experiência americana, lá eles já tinham aprovado, as empresas podiam captar, mas eles não falavam que era crowdfunding. Porque era apenas pra investidores sofisticados ou qualificados lá. Ou a credit investors. Gente que tem patrimônio acima de um milhão de dólares, que ganha mais de 200 mil dólares por ano e tal. E eu cheguei aqui pra CVM, instruí os advogados, olha, a gente vai falar só pra qualificados, e a gente não vai falar a palavra crowdfunding aqui. É proibido isso. Então, a gente passou essa ideia de que a gente queria fazer devagar. A gente tinha uma estrutura de investidores líderes que iam dar o selo de qualidade, que a gente não ia dizer o que era bom, o que não é. E isso foi muito importante. Eles sentiram, eles sabiam que não tinha volta. Já tinha, como eu falei, nos Estados Unidos, eles deram o primeiro passo lá. Isso vinha pipocando em outros lugares no mundo. E eles falaram, poxa, pelo menos esses caras, a gente sentou lá com o escritório Machado Meyer, que é uma banca muito reconhecida, com investidores sofisticados por trás. E aí eles deram o sinal verde pra gente começar. Muito interessante. O que são os desafios de empresas que atuam nesse setor de crowdfunding ou de crowdsourcing? Quais que são os erros, os pontos de atenção pra você lidar com o crowd, com a multidão? Pra quem capta. Em especial com o crowdfunding. O que você tem de cuidado? Porque não é uma coisa tão um a um. Eu até imagino também um outro lado. Eu até estava falando, a gente brinca que quem tem sócio tem patrão. Se você faz um equity crowdfunding, você vai ter dezenas de patrões. Imagina se as pessoas começam a ligar lá pra empresa. É um full time job atender todo mundo. Como é que vocês estão vivenciando nesse processo aí de lidar com a multidão? Que é da onde vem o termo. Sim, sem dúvida. Tem muitos desafios. Tem desafios estruturais do modelo. Tem desafios de relação com investidores. Tem desafios, pra citar um terceiro, de reputação ou de risco de comunicação numa oferta pública. Em primeiro lugar, desafios estruturais. A gente não tem no Brasil uma legislação muito clara pra isso. A gente não consegue, por exemplo, colocar todos os investidores embaixo de um fundo ou de uma SPE, uma sociedade de propósito específico, uma SCP, uma sociedade de encontro de participação, como eles fazem lá nos Estados Unidos e deixa esses investidores todos mais amarrados. Aqui no Brasil a gente não consegue fazer isso com ofertas diretas. Eu hoje tenho 60 investidores e esses 60 investidores têm títulos em relação à minha empresa, com a minha empresa. Isso do case brota. Isso do meu case brota. Isso, do que a gente vai falar depois. Isso é uma coisa legal pra gente comentar. Em média, eu acho que as empresas hoje na plataforma devem ter isso. Pelo menos uns 30 investidores, cada uma delas. Então, são rodadas com bastante gente. Então, primeiro desafio estrutural. Tem um segundo desafio que esbarra nisso, que é a relação com investidores. De fato, a governança. O que a gente criou pra mitigar é um contrato em que não dá essa sensação pro investidor de que ele é patrão. Pelo contrário. Eu desafio todos os empreendedores que nos buscam pra captar que a gente tem o contrato mais pró-empreendedor possível. Isso só é possível porque com o advento do crowdfunding e com o fato de que as empresas hoje conseguem captar, ou melhor, conseguem se estruturar com muito menos dinheiro, ou seja, um empreendedor cria uma empresa com muito menos capital, o dinheiro não é mais tão relevante. E, além disso, ele não precisa de um cara, dois investidores que vão se sentir com um poder de barganha muito grande. Essa empresa, na plataforma, ela capta com, como eu já falei, 70 investidores com aportes pequenos. E se o investidor não correr pra investir, ele vai ficar de fora daquela rodada e vai perder o investimento. Então, o nosso contrato, por exemplo, pro investidor, não dá direito de preferência em rodadas seguintes, não dá direito à informação sobre a performance da empresa. E, no momento da conversão, ele tem uma ação preferencial e não uma ação ordinária. Esse é o nosso contrato crowd. A gente tem um outro contrato, que é o que a gente chama do investidor major. Esse, sim, tem direito à informação, tem direito à preferência, mas ele investe no mínimo 25 mil reais. Então, a gente diferencia pra que 98% daqueles investidores que estão apostando, que querem conhecer, querem se envolver com o empreendedorismo, eles estão com uma condição de muito pouco controle sobre a empresa. Isso é importante até pra que os investidores mais institucionais eles fiquem tranquilos de que esse cara não tem tanta chance de encher o saco e de criar problema. Senão, o empreendedor capta, mas não executa o plano. Não executa o plano. Porque tem muita gente apitando. Muita coisa apitando. Você já citou um número? Quais são os valores da rodada inteira? De quanto a quanto você está fazendo na plataforma? A gente captou a partir de 100 mil reais e o máximo foi 500 mil pela plataforma. Isso não significa que a empresa não captou mais. A gente acabou de fechar uma rodada de captação pra uma empresa de alimentação natural pra cachorros e gatos, chama-se Pet Delícia. Ela captou com a gente, dentro de uma oferta pública, 500 mil reais. Mas, indiretamente, com pessoas que são na base dela, ela captou um milhão de reais, aproximadamente. Entendi. Então, não é público, não é qualquer um, mas pessoas que ela já vinha conversando, que estavam no radar, quando olha, opa, essa empresa não precisa da gente, eles vão captar de outras formas. Então, quer dizer, acontece do Brota ser um canal a mais de captação. Isso. A gente trabalha praticamente com um mandato, entenda como um mandato de captação. Em geral, quase 100% das empresas, elas têm uma rodada maior e elas dão um mandato pro Brota. Pode ser de 100 mil, pode ser de 500, pode ser de 1 milhão. Pela legislação, hoje no Brasil, a empresa, ela precisa ser uma empresa limitada, uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte. Então, no ano anterior, ela não pode ter faturado mais de 3,6 milhões de reais. E ela só pode captar 2,4 milhões de reais por ano. Ela não pode captar mais do que isso hoje no Brasil. Agora, assim, pelo, uma pergunta até que está fora de pauta, mas pelo pioneirismo no Brasil, você teve, acho que, inúmeros desafios legais e culturais para comunicar, para fazer o negócio subir, né? Sim. Os legais eram o grande empecilho, mas, de certa forma, acho que tinha uma clareza nossa de que, uma vez feito a solução, todo mundo copia, replica, o desafio não é tão grande. O cultural, sem dúvida, é muito maior. E o ecossistema como um todo, o macroeconômico, que é muito difícil um investidor conseguir fazer dinheiro, investir em startup, com os juros, e com a renda fixa hoje no Brasil. Então, esses desafios são muito maiores para nós do que o aspecto legal hoje. E aí, o primeiro case, emendando nisso, o primeiro case foi o próprio Brota, captando, né? Exato. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Quando eu cheguei aqui, já tinha umas 5, 6 empresas nesse setor querendo fazer equity crowdfunding, com grupos montados, com advogados envolvidos. Só que ninguém fazia. Eu não entendi por que esses caras estão aí conversando e não fazem. O que está acontecendo? E que eu não sei. Eu achava que eu estou montando um castelo de cartas aqui, alguma hora ele vai desmoronar. Falei, bom, vou fazer comigo. Vou provar que a captação funciona com o meu modelo, fazendo para mim mesmo. Não preciso convencer um outro cliente. Eu acredito no negócio, eu acho que é bom para mim, pode ser bom para outros. E foi isso. Eu consegui, como eu falei, um apoio, uma parceria dentro do Machado Meier. O pessoal lá gostava do tema. E a gente fez um trabalho de quase 6 meses. Fechamos o modelo. E cheguei na CVM não para conversar e trocar ideia, mas para apresentar uma solução para eles. E validar alguns pontos. Eles bateram todas as nossas premissas. Um mês depois a gente fez a oferta. E eu, nesse primeiro momento, não tinha uma plataforma ainda. Na verdade, tinha lá um MVP, em WordPress, basicamente. E a minha rodada foi nada mais, nada menos, do que organizar as 50, 60 conversas que eu tinha tido com uma ferramenta online. E consegui, em 20 dias, 20 e poucos dias, captar uns cento e poucos, 150 mil reais. E cansei desse trabalho. E aí comecei a postar na mídia social. E em 5, 10 dias, eu completei o restante dos 50 mil reais com investidores que eu não conhecia, que não faziam parte dessa primeira rodada. Você levantou quanto nessa rodada? Eu levantei 200 mil reais por 15% da empresa. Então, eu avaliei a minha empresa em 1 milhão e 100 naquele momento. O primeiro investidor, é interessante falar, essa coisa de valuation sempre é muito importante, por quanto que eu avalio a minha empresa, quem decide isso é o empreendedor, às vezes o investidor líder. Mas as pessoas, às vezes, acham que captar com o maior valuation é melhor. E o primeiro investidor que decidiu fazer o aporte, um cara de um fundo de venture capital, uma marca significativa, ele pagou 3 milhões pela empresa. E eu fui entendendo ao longo do tempo que 3 milhões era demais para aquele momento. O mercado é difícil, eu sou muito pioneiro. E eu baixei por conta própria para 1 milhão e 100. Dois meses atrás, a gente fechou uma segunda rodada, depois de sete meses de operação, de ter validado as principais premissas, a 2 milhões de valuation. Então, ainda abaixo daquele valor que eu tinha imaginado no primeiro momento. Eu tenho visto muita matéria, principalmente do que está acontecendo com as startups nos Estados Unidos. Então, a moda agora é você entrar no clube dos unicórnios, das empresas de 1 bilhão de dólares. E isso acaba sendo o beijo da morte para muitas delas. Porque acaba avaliando naquele número e depois, em rodadas seguintes, o cara não consegue cumprir a promessa. E aí, se tiver uma rodada, um down round... Aí é gritaria. E aí vai morrer depois. Aí é gritaria. E não deixa de ser um pouco do que você fez. Você foi um pouco mais conservador e mantendo o seu progresso. Foi uma lição, eu acho, da minha professora lá em Duke, de raising capital, de como captar investimento. E ela teve essa frase que me pegou ruim naquele momento, de sempre importante, a máxima dos IPOs é deixar um bom gosto na boca do investidor. E eu sempre levei isso muito a sério. De certa forma, não é minha primeira empreendimento. Eu falei que eu fui empreendedor social, tive com a Mãe Terra depois, mas eu estou muito no início ainda. E quero deixar o meu investidor com esse gosto bom na boca e dar dinheiro para essas pessoas. E você não está pensando em uma captação, você está pensando em um longo prazo. É. Exato. Interessante esse tema. Eu queria voltar num tema do crowdfunding. Você falou o termo que toda a sua trajetória, todo o seu background tem a ver com engajar pessoas. E o crowdfunding tem isso também. Então, que recomendações que você dá para quem, de alguma forma, no seu negócio, na sua empresa, no seu startup, tem que engajar pessoas? O que você já aprendeu nesse processo? Eu acho que a questão do propósito, como você citou, é muito importante nisso. É ter um propósito claro, saber comunicar isso, ser um bom comunicador e viver aquele propósito. Acho que essa é a forma mais fácil. Tem que ser o exemplo vivo, né? Tem que ser o exemplo vivo para engajar as pessoas. O report é muito importante. Eu acho que eu criei o Brota porque sempre, para mim, foi muito difícil prestar contas para os meus doadores na ONG, inicialmente. E ONG é muito comum. O doador sempre reclamava disso. Pô, eu coloco dinheiro, mas eu nunca vejo o resultado. Eu já vi isso. E eu vi que no mundo de startups é a mesma coisa. Hoje eu falo com muito investidor anjo e o cara fala, pô, eu invisto em várias empresas, tem uma no máximo, o cara sabe prestar contas, tem disciplina. E você dá ferramenta para isso? A gente tem uma área de relação com investidores. Ainda é muito iniciante essa área, mas faz parte da nossa ambição criar uma plataforma que se conecte, logicamente, com outras ferramentas, com Google Analytics, com Conta Azul, coisa do gênero, para que seja fácil para esse empreendedor prestar contas e o investidor acompanhar o painel de investimentos e etc. Então, eu acho que é muito dessa minha dor, como é que eu me conecto mais facilmente com pessoas que eu preciso me conectar, que estão me ajudando e eu não consigo prestar contas, muitas vezes. É interessante o que você está falando porque, assim, um pouco antes da gente começar a entrevista, você estava dizendo que você se vê como plataforma, você vê que tem um desafio que dá para... de evangelização, de conteúdo e tudo mais, de educar o mercado, que também faz parte do próximo passo e do que você está falando também é de conectar com outras ferramentas, para fazer o processo todo ter maior adesão. Exato. A comunicação é chave, captar recurso é um processo muito complexo e o investidor, na maioria das vezes, faz isso múltiplas vezes por dia, por semana. O empreendedor está fazendo pela primeira vez. Então, tem intrinsecamente uma missão e uma necessidade de a gente colocar conteúdo, de a gente ajudar o empreendedor nesse caminho, mas falar com a massa. A gente não consegue fazer reunião individual com o empreendedor. Menos reunião, mais Twitter, mais mídia social, mais blog post. O segundo aspecto é como ser um pouco de um Google para startups, para o investidor conseguir encontrar facilmente aquela startup que ele procura e se conectar. Ser uma plataforma de APIs, em grande parte. A gente não consegue fazer tudo, a gente tem que ser muito bom em criar tecnologia e, quem sabe... E plugar ferramentas. E plugar ferramentas. Tem gente hoje que o cara te dá o valuation da tua empresa, o preço da tua empresa instantaneamente, a partir de algumas métricas e te joga no teu relógio, no teu Apple Watch. Não vou eu desenvolver isso, eu quero plugar e criar um canal para ele fazer. Estamos ainda um pouco longe disso, estamos ainda aperfeiçoando o nosso produto inicial que é permitir a captação e rodadas, organização de rodada de captação, mas a gente espera chegar lá. Muito bacana. Uma coisa que a gente também... Que é sempre um problema e é uma dor e é legal ter alguém que tem experiência nisso, é essa questão de contratos. Que recomendação que você dá sobre quando você vai assinar um contrato, quando você vai vender uma participação da empresa, como que... Quais são os erros mais comuns e as... Legal. É uma ótima pergunta. A nossa missão, um pouco como plataforma, é diminuir os custos de transação, principalmente nas rodadas sementes. Então, acho que eu falo aqui a minha experiência hoje... Custo de transação. É rodada anjo, rodada semente, como você queira chamar. Em geral, abaixo de 2 milhões de reais. A partir daí, os fundos já entram. No Brasil, tu já faz uma série A, a partir de 2, 5 milhões de reais. Então, hoje, o nosso expertise é mais nessas primeiras rodadas e aí, um pouco do que a gente acredita é... O contrato tem que ser estandardizado. E o investidor ou empreendedor, ele deve entender quais são os termos clássicos de uma rodada semente. Se o investidor começa a pedir coisa muito sofisticada, ele deve olhar com desconfiança disso e não sei se esse é o investidor que eu devo ter. Isso é muito legal, né? Essa educação do mercado como um todo e você criar uma... um baseline para todo mundo é um grande valor gerado para a comunidade como um todo. A gente não chegou onde a gente quer chegar de ter isso totalmente aberto na plataforma, com advogados validando, tem uma série de questões legais no Brasil, mas hoje, todas as rodadas pelo Brota, elas usam o mesmo modelo com pequenas variações de indicadores. Ah, a multa para um é tanto, o nível de endividamento que ela pode ter é outro, mas os termos são os mesmos, né? Em geral, é aquilo que eu falei antes de quem pode ter direito de informação, quem tem direito de preferência, o que é básico num contrato desses? Tag along, então o investidor, se o empreendedor vende a empresa, o investidor tem que ter o direito de vender a sua participação ao mesmo preço dos demais investidores. Se a opção é do investidor também de converter, logicamente, essa dívida em ação. Uma cláusula de pessoas-chave, também a gente entende que é muito importante numa startup, o investidor está aportando nos fundadores, em grande parte. Se esse cara sai do negócio, o investidor tem o direito de resgatar aquele dinheiro. Eu acho que essas são basicamente as cláusulas mais importantes. Isso é uma coisa que vai dar tranquilidade para investidores e acho que principalmente tranquilidade para empreendedores que estão começando, para você ter uma... Olha, estou usando o modelo Brota aqui, estou usando o padrão Brota, isso aqui não tem como... Um standard de mercado, um seguro de... Não tem como no dia... Amanhã, semana que vem, o negócio, o cara descobre isso aqui, eu não tinha lido lá, página 32 do contrato. As boas práticas que brotam até... Isso é muito legal. Eu acho que tem muito aprendizado aí, muita coisa, de como que você pode ser o líder desse mercado de comunicar isso, de explicar isso. A gente estava... No episódio anterior do Mandarin, a gente estava falando com o Walter Sabini Jr., da High Partners, e que o primeiro negócio dele estava ligado à ferramenta de e-mail marketing, numa época que ele teve que evangelizar o mercado e ajudar a regulamentar o segmento. Então, você como pioneiro, está passando por isso também. evangelizar e virar standard e normatizar. E ao mesmo tempo que isso é um trabalho do cão, vamos dizer assim, para fazer isso, ao mesmo tempo é uma oportunidade para você ser referência e número um e líder nisso aí. Olhando lá para o e-mail marketing, talvez daqui a 10 anos vão falar, puta, equity crowdfunding é default no mercado, é padrão que o mundo faz, mas lá atrás teve que regulamentar quem foi o pioneiro. É verdade. A gente tem um objetivo e um trabalho para representar e uma responsabilidade de fazer as coisas direito. De não estragar esse mercado, de não colocar empresas que vão falir muito rapidamente. Vão falir, vai ter alguma picaretagem em algum momento, a gente acredita, invariavelmente vai acontecer, mas tem um cuidado que a gente precisa ter. sem dúvida, a gente vem, eu acho que, tendo vantagem por ser pioneiro, mas o que eu sempre tomo muito cuidado é com o custo de ser pioneiro. É o bandeirante que toma flecha também. É o primeiro, mas que está tomando flecha do índio. Quebrar a pedra toda, quebrar, fazer todo esse lado. Agora, isso é uma picaretagem, que coisa você poderia fazer para diminuir a picaretagem? Porque, por exemplo, quando você faz uma negociação individual, você vai conhecer a pessoa, você vai estar próximo, você vai ter essa proximidade, você vai usar o seu feeling. Num caso que é crowdfunding, você vai ver o cara mais à distância. O que você tem visto de como se fazer em relação a isso? Eu acho que tem dois aspectos importantes aí. O primeiro é a nossa crença na multidão. Acho que tem uma inteligência aí da wisdom of the crowd. A inteligência dessa multidão, tem fóruns na plataforma que os investidores fazem perguntas. E todo mundo está vendo a resposta do empreendedor e entendendo um pouco essa dinâmica. Isso depois que rodou, inclusive, continua valendo de fóruns? Isso, em grande parte, no momento da captação. Porque depois que ele captou, ele vai pegar o dinheiro e sumir. Então, nesse momento ainda, e como qualquer crowdfunding, o dinheiro se é transferido quando ele chega, no nosso caso, em 90%. Então, não é que há o que quer e já transfere o dinheiro para a conta dele. Então, isso também mitiga um pouco esse risco. O primeiro elemento é a crença no valor da multidão. O segundo para nós é esse papel do investidor líder. A gente só promove uma startup na plataforma se ela tiver um investidor âncora ou um líder. A diferença do âncora é que ele só colocou a marca dele e o líder, ele está realmente liderando, ele é ativo e ele pode cobrar uma taxa de performance dos outros investidores. Assim como funciona um fundo de investimento. Ele, na física, vira um fundo de investimento. O investidor líder ou âncora é alguém que a gente faz uma curadoria, a gente valida esse cara. Basicamente, ele tem que ter uma experiência de pelo menos 10 anos no mercado de atuação da empresa. Tem que ter referências, a gente pega referências dele ou mais de 10 investimentos realizados em startup. O mercado é muito pequeno, você conhece as pessoas, você sabe se ele tem condições, se ele fez uma diligência significativa ou não. Então, hoje na plataforma, se a empresa quer captar, ela não tem um investidor âncora, um investidor líder, ela pode captar, mas ela não vai ter destaque, ela não vai estar na nossa homepage, ela não vai ser comunicada via e-mail, a gente não vai mandar um e-mail marketing para todo mundo falando que tem uma empresa captando, ela vai ter que se virar por conta própria usando a nossa base, mas não vai ser promovida, isso ajuda a... É, como todo marketplace, você tem a sua autorregulação também, então isso tudo você ajuda a promover o que... Daqui a pouco, a gente vai ter aquele botão de report, que nem um Facebook, ou até alguma coisa estranha aqui e está curando, sempre trabalhando a curadoria da plataforma. É bem interessante isso, é uma... dá até... E eu só queria... Eu queria só uma pergunta assim, quantas trans... Você pode falar o número? Quantas... Quantos sucessos já tiveram de arrecad... de funding? Foram seis empresas que captaram nesses sete, oito meses, de certa forma, pouco mais de dois milhões de reais levantados pela plataforma. E o que você pode falar de comum que aconteceu nesses casos de sucesso, assim, do lado do empreendedor? Todas elas tinham um investidor âncora para começar. Muitas delas não começaram com esse investidor âncora, mas elas continuaram trabalhando para achar esse investidor estratégico. E isso é quanto tempo? Qual que é a janela de tempo? Não tem um período. Diferente de um crowdfunding de recompensa, que se lá faltam tantos dias, a gente não tem... Pode ficar captando o quanto tempo quiser pela plataforma. Legal. Muito legal. Uma das coisas que... que a gente gosta sempre de perguntar, um livro que te inspirou, que te fez, que te marcou, o que você tem de referência que você gostaria de indicar, de recomendar? É propício. A gente está aqui na Livraria Cultura. Eu gosto muito de ler livros de negócios, biografias e tal. Você ia recomendar 100 dias entre céu e mar, alguma coisa assim. Esse é um livro fantástico. Muito legal. Esse é um livro fantástico. Eu recomendo. Esse é um livro que me inspirou bastante, que talvez não é esses livros tão de Peter Thiel, Zero to One. Eu adorei esse livro. The Hard Things of Hard Things. São os últimos clássicos que todo mundo fala. Eu não li ainda. Faltam seis páginas para começar, cada um deles. Teve um... De um outro empreendedor que para mim foi marcante, foi do Robert Mondavi, o cara que é uma biografia, que ele foi um pioneiro do... E a gente está falando aqui de construir um ecossistema. Ele foi o pioneiro do... Como é que é o... Do vinho na Califórnia, né? Do Napa Valley. Ele foi um dos precursores lá do Napa Valley. E o que me marcou nessa história, eu vinha de uma experiência de... como eu falei, de empreendedor social, que eu tinha muito cuidado de como liderar as pessoas. Estava todo mundo meio que voluntário, sacrificando. Era difícil de ser chefe naquele contexto. E aí eu fui para a Mãe Terra com um fundo de investimento. Eu achava que eu podia dar porrada em todo mundo. E foi um desastre, né? Cara, eu fui um péssimo líder na maioria das vezes. E essa história do Robert Mondavi me ensinou muito, assim, de como lidar com os seus parceiros de negócio. Foi muito marcante. Eu aprendi muito. O filho dele veio de Stanford, foi trabalhar com o pai. Na primeira viagem, ele sai para fazer negócios, achando que ele vai falar de plano de vendas e tudo mais. E o pai passa um fim de semana jogando carta, trocando ideia da família. E, assim, na hora de se despedir dos caras na estação de trem, ele fala, não, mas então aquelas vendas no ano, assim, meia hora de conversa e ele faz negócio. E eu percebi a importância de criar relações. com os seus parceiros. E de não ficar só nessa coisa transacional. Eu tenho uma formação também alemã e sempre foi aquela coisa, negócio é negócio, amizade é amizade. Cartesiano, né? Muito cartesiano. E esse livro me trouxe uma inspiração legal nesse sentido. Ainda mais no Brasil, né? Que é muito relationship-based, assim, né? E a outra pergunta clássica da gente de fechamento é qual a lição de empreendedorismo que você gostaria de deixar para quem está assistindo ou ouvindo o videocast? Ah, para mim, a coisa mais importante é o foco, assim. Acho que é isso, foco. E é muito difícil colocar na prática, é fácil falar, mas o desafio de todo dia ter a disciplina e o foco, eu trouxe de novo, eu acho, da mãe terra. Na ONG, na Vento em Poupa, chama, chegava no desenvolvimento local na comunidade e tudo que a gente fizesse agregava valor. Foi muito difícil. A gente tinha muito projeto e não conseguia... E todos fazem sentido, né? E todos faziam sentido. Só que energia é limitada. Não conseguia estabelecer a coisa certa que tinha a ver com a gente. E aí, quando eu fui para a mãe terra e tive a sorte de trabalhar com gente que já tinha feito empresa, já tinha tido resultados de sucesso e com aquela cultura lá do 3G, era aquela disciplina, foco, não desviar do seu rumo. Métrica. Muda a sua métrica. Então, para mim, isso ainda é importante. Não é só uma questão de tempo também, mas muito de energia, de conseguir hoje acordar e estabelecer lá nas minhas ferramentas, meu asana, o que são as duas coisas que eu tenho que fazer hoje e ficar naquilo e manter essa disciplina. Fiquei curioso isso. O que é o grande foco do Brota hoje? É captar investidor. Esse é o foco. É aprender como captar esses investidores, como crescer e a base educar. 98% das pessoas que investem com a gente nunca investiram em startup. Então, a gente tem que aprender a fazer isso, se comunicar com essas pessoas e atrair cada vez mais gente para a plataforma. Muito legal. E a última pergunta, na hora de um convite... Essa última pergunta é sempre ele que faz porque a pergunta é dele. não, mas você pode fazer também. A gente gosta de convidar as pessoas para entrar em ação, porque Man in the Arena é o homem na arena, empreender é fazer. Então, é um convite para um desafio, para você desafiar quem está assistindo o vídeo em casa a fazer alguma coisa que saia da zona de conforto dele para ser um desafio mesmo. é alguma coisa que ela possa começar a colocar em prática até o final da semana que vem, uma coisa assim no relativamente curto espaço de tempo e que você acredita que se ela fizer ela vai se tornar uma pessoa melhor de alguma forma. O Brota, a inspiração como eu tentei passar lá atrás foi muito essa de ajudar as pessoas a empreenderem. E eu acho que empreender tem a ver com a conexão, tem a ver com fazer, construir pontes. Um pouco da nossa, da minha provocação acho que para o ouvinte é se colocar, colocar algum chapéu, entrar no Brota, colocar um chapéu de mentor, colocar um chapéu de parceiro, colocar um chapéu de investidor, criar pontos, se conectar com o propósito. Essa é a minha provocação. Se conecta com alguma coisa que você tem muito interesse. Busque a sua paixão e crie uma ponte com esse projeto. Isso tem muito a ver, acho que é legal, do Man in the Arena tem muita conexão com o que nós queremos fazer no Brota. Aproximar as pessoas com essas causas e para ser mais fácil para elas agirem em cima disso. Não ficarem esperando. Elas conseguirem acompanhar e conseguirem de fato agir. Colocar para fazer. Interessante. Muito legal. Fred, obrigado. Fred, muito obrigado. Muito bom ter você aqui. Parabéns pela coragem e em ter o pioneirismo em começar o movimento aqui no Brasil. Muito obrigado. Muito legal. Obrigado mesmo. Obrigado. Valeu.